Muito bem, a gente volta depois do nosso intervalo comercial, porque olha, tá chegando a hora, é hora, é hora, sabe do que? É hora do nosso, a NGT Pictures, orgulhosamente, apresenta o nosso talento. Show! E o nosso júri já está ali preparado, é a bancada, né? E a gente vai chamar a nossa convidada, que na verdade é uma dupla, vem pra cá, Maitami, pode vir, pode chegar, sejam bem-vindas, tudo bem? Quem é a Mai, quem é a Tami? Eu sou a Mayara. Eu sou a Tamires. Isso, a Tamires, o nome da dupla é Maitami, né? Ah, de Mayara e de Tamires, muito bem, vocês vão cantar o que hoje? A música? A Melim. Qual? Meu Abrigo. Meu Abrigo? Ah, eu conheço a música, Meu Abrigo. Então, já estão preparadas, estão nervosas ou não, né? Não. Ensaiaram bastante? Sim. Ah, muito bem. Teve uma preparação aí com o Bruno, né? Sim. Ah, legal. Então, vamos lá, então. O palco é de vocês. Vamos lá, maestro, Maitami. Desejo a você o que é de melhor, a minha companhia. Pra não sentir sol, solo e o mar Passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar Rida boa, brisa e pós Nossas brincadeiras aumentam a descer Rida ator, é bom demais Olhar pro seu sorriso e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua caramendade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu abril Quero presentear com flores e lemanja Pedir um paraíso pra gente se encostar Na viola tocar, melodias pra gente dançar A bênção das estrelas, a gente se enruina Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao anoitecer Rida ator, é bom demais Olhar pro seu sorriso e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua caramendade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo O meu abrigo O seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua caramendade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo O meu O seu colo é o meu abrigo Aê! Talent Show! Venho ficar aqui do meu lado, Mayara Mayara, né? E vem pra cá Pode ficar aqui pertinho do Leleco? Porque é o seguinte, agora a gente vai conferir O nosso júri, eles vão comentar, incentivar Não é show de calouros É show de talentos E olha, recebendo a dupla My tummy, my tummy Meninas, prestem atenção agora Que é o seguinte Uma daquelas lâmpadas vão acender Verde, amarelo, vermelho, azul Quem apertar primeiro, responde, tá bom? Então vocês observam as lâmpadas, viu? E vocês jurem Mão na cabeça Mão na cabeça, vamos lá Mão na cabeça, Luiz Pedro Luiz Pedro voltou com tudo, né? Voltou sem trapaças Porque ele ficou dodói, né? Luiz Pedro, ficou dodói Vamos lá Sem trapaças, Luiz Pedro Mão na cabeça Isso, atenção Emily, não deixa Emily, não deixa Silvano Não deixa Arisco Não deixa o Luiz Pedro trapacear Valendo! Qual que acendeu primeiro? Ai Ai, 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 vamos ver então Qual? Não deu Ai, não deu pra ver? Não Ai, meu Deus De novo Mão na cabeça Valendo! Ai A vermelha Luiz Pedro, te peguei Ai, Silvano, você da dupla Arisco e Silvano Você fala... Arisco, né? Arisco Arisco Ei, tô aqui Ei Ei Ei, você aí, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí Não vou dar não A música do carnaval, né? É machinha, né? Muito legal Eu gostei muito, né? Os meninos aí, né? Tami My Tami My Tami Eu achei que era uma só no começo, mas depois eu vi que era duas É igual a Ana Vitória? Eu consegui ver que era duas Que é uma dupla E o nome de uma é Ana Vitória, é isso? Ana Vitória É uma dupla, mas a gente acha que é uma só É, ficou... Mas maravilha, viu? Eu gostei muito Elas mandaram bem, né? Cantaram direitinho, afinadíssimas, né? São lindas também, né, rapaz, né? Obrigada Minha nota pra elas vai ser hoje, vai ser as contas? Hum Nota 100 Ô Viu, meninos? É pra incentivar mesmo, viu? Agora fale, Arisco Pode falar O Arisco fala ou não fala? Fala Deu seu recado, Arisco Vou fazer uma pergunta hoje Não tem piada, não Exclusivamente pra você, hein? Uma pergunta Pra todo mundo, mas exclusivamente pra você, esquivamente Ok, vamos lá Leleleco Leleleco É o seguinte Ó, o pai do padre é filho único do meu pai O pai do padre é filho único do meu pai Ele é meu irmão Quem é o pai do padre? É meu irmão Não? Calma aí, calma, calma Que agora eu confundi tudo Errou Errou O pai do padre é o quê? É filho único Ninguém vai acertar Vai ter que ficar pra semana que vem, eu acho Pra amanhã 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 você responde Tá bom Você acerta O pai O pai do padre Do padre É filho único É filho único Do meu pai Do meu pai Quem é o pai do padre? Quem é o pai do padre? Ué, se eu sou filho do meu pai Não pode ser o meu pai, né? Bom, tá aí, fica no ar a charadinha, né? Vamos lá Fica aí a charadinha Valeu, meu Deus Valeu É a dança do caranguejo com Arisco e Silvano Depois você coloca já no refrãozinho Pra gente conferir, né? Silvano, o que você achou da dupla? Leleco, a Maitai Maitami Maitami Você quer Maitai? Maitai Maitai Você sabe que Maitai Você sabe o que que é, né? Maitai é uma luta Maitai é uma luta, Silvano Ô, Silvano Silvano Eu achei, Silvano Eu acho que você do lado do Arisco Eu acho que você do lado do Arisco Você tá assim Tô pior que o Arisco, Leleco É verdade A Maitami Legal, né? O pessoal ensaiar elas direitinho Ficou bem legal Tô em duas vozes Tô fazendo duas vozes praticamente juntas Mas tá legal, tá bom? Sim É o Bruno? Parabéns, Bruno, tá bom? Parabéns e nota 10 pra vocês Obrigada Obrigada Eu queria falar pra vocês aqui Pra todo o Brasil Sim O show do Arisco e Silvano No Pesqueiro No Pesqueiro Dia 15 próximo A quinta-feira Em feriado Estaremos lá, Arisco e Silvano Vários convidados Se Deus quiser Vai sair um ônibus Da região de São Paulo Freguesia do OE Cachoeirinha Pra levar a galera, tá bom? E a gente E deixa nosso telefone de contato Tá passando a volta Sim, sim Pessoal liga pra gente E vai participar dessa festa com a gente Pra saber mais informações, né? Beleza Muito bem Agora é a vez dele Luiz Pedro Ai, vai Vai Luiz Pedro Ele que joga a toalha Ficou gripado E Luiz Pedro Tá melhor agora, né Luiz Pedro? Mas Leleca, não dá pra trabalhar desse jeito Eu pensei que chegasse aqui Essas crianças não estariam mais aqui Estariam em casa nos assistindo Pronto Joga a toalha Luiz Pedro Tá difícil, viu? Trabalhar desse jeito Mas olha Mai e Tami Parabéns, viu? Sucesso pra vocês Obrigada Lindas, afinadinhas Diferente desse pesadão aqui Que não canta nada Pesadão? Nhe, 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 nhe Só disso Só nhe, nhe, nhe Né, Luiz Pedro? Entendeu? Nota mil Maravilha, Luiz Pedro Ah, joga a toalha, Luiz Pedro Essa luta eu perdi Pode ir embora Pra ver onde a rir Muito bem Luiz Pedro Jogando a toalha, né? Agora ela Emily C. Conelo Que é modelo Emily, o que você achou Das meninas Aqui no palco Cantando no Talent Show? É uma dúvida Vocês são irmãs? Sim Sim Por isso São bem parecidas É verdade A Mai tem quantos anos? Dez Dez E a Tami? Oito Oito Dez e oito São lindas É uma voz muito suave Bem encantadora Parabéns, meninas Nota mil pra vocês Obrigada Obrigada Maravilha Cadê Gabi? Troféu, Gabi Troféu pra dupla Oi Você sabe que se não é Essa menina aqui do nosso lado Nós estávamos perdidos, viu? É verdade, né? A Tia Lizete agora está só No Tunnel Kids, né? Muito bem Fica aqui do meu lado Vou aproveitar Vou passar os contatos de vocês Olha Vamos lá Quem quiser entrar em contato Com a dupla É Onze nove oito sete quatro quatro Três um cinco nove Nove oito sete quatro quatro Três um cinco nove Ou Sabe o outro aí de cor? Esse mesmo, né? Muito bem Vinte e três Zero dois Zero três quatro Três Muito bem Abração aí pro Bruno, viu? Quer mandar um beijo pra alguém? Quero Pra quem? Pra minha família E pro meu professor Bruno É Muito bem Isso aí, ó Eu vou pro rápido intervalo Eu volto já Canta mais um pedacinho pra gente Pra gente ir pro break, tá bom? Não saia daí Eu já volto Até já Vai, maestro Não se perder E se encontrar Vida, dor, é bom de paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ritato é bom demais Vida, dor, é bom de paz Vida, dor, é bom de paz